Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, fazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma tática muito boa do Boca Juniors, rapaziada Vocês pediram muito aí nos comentários, então eu vou estar trazendo aí pra vocês Mas antes de tudo, já deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho que é muito importante pra você não perder os próximos vídeos E se puder compartilhar esse vídeo, vai estar ajudando muito e eu vou estar agradecendo muito a vocês Mas é isso, mano, sem muita enrolação, vamos participar do vídeo Vou mostrar pra vocês os jogos que vamos fazer nesse vídeo de táticas do Boca Juniors Vamos estar começando aí pelo São Paulo, rapaziada Eu peguei esses times aleatórios mesmo, rapaziada, não fiquei escolhendo muito não Eu peguei os times aí, basicamente, do mesmo nível Então o primeiro confronto vai ser contra o São Paulo, do Brasil O segundo jogo desse vídeo vai ser um clássico aí da Argentina River Plate contra o Boca Juniors Vai ser um jogão, rapaziada, então fica até o final do vídeo pra tu ver quanto foi esse jogo Espero que o Boca saia vencedor Vocês sabem que quando tem esse clássico, para tudo, para a Argentina, para o mundo Porque é sempre um jogão E pra fechar, nesse último vídeo de táticas do Boca Juniors Vamos estar pegando aí o Corinthians, mano, mais um time brasileiro Com certeza vai ser um jogão, porque o Corinthians é um time muito bom Então é isso, esses vão ser os três jogos Vamos ver, vamos acompanhar até o final do vídeo Pra saber quanto foi as partidas Vambora então, minha tropa Primeiro jogo desse vídeo de táticas do Boca Juniors São Paulo contra a Boca Vamos jogar fora de casa Então tá tudo pronto, a escalação já tá feita Vamos para o jogo Final de partida, rapaziada Vitória do Boca Juniors 4x1 em cima do São Paulo Fora de casa Dentro do Monumbi Os gols foram marcados pelo Cardona Ele fez três nessa partida Hat-trick pra ele E também mereceu o prêmio aí de homem do jogo O outro gol do Boca Juniors foi marcado pelo Carlitos Teves Aos 40 minutos E o gol de honra do São Paulo foi marcado pelo Pablo Aos 61 Na posse de bola, ficou 52% para o São Paulo Contra 48% para o Boca Juniors Na finalização, 11 contra 22 E em chutes a gol, 4 para o São Paulo E 11 para o Boca Assim ficou a primeira partida E agora vamos para o segundo jogo Partindo agora a família para um clássico argentino River Plate contra a Boca Juniors Vamos estar jogando fora de casa Dentro do estádio Monumental Vai ser um grande jogo, uma grande partida Então vamos acompanhar o resultado da partida Eita rapaziada Que goleada em cima do River Plate 5x0 para o Boca Juniors Fora de casa, dentro do Monumental Mano, que partidaça do Boca Grande vitória, grande resultado Se isso acontecesse na vida real É certeza que a Argentina iria parar Mas os gols do Boca Juniors foram marcados pelo Cardona Aos 16 Carlitos Teves ao 23 O Pavão marcou aos 26 E o Cardona de novo marcou aos 44 Para fechar, Carlitos Teves marcou aos 70 minutos O Cardona mais uma vez foi eleito o homem do jogo Ele está se tornando um jogador indispensável Nesse time aí do Boca O River ficou com 40% contra 60 do Boca Juniors Nas finalizações, 10 para o River e 18 para o Boca E em chutes a gol, 3 contra 9 Essa foi a partida galera E agora vamos para o último jogo do vídeo Vamos agora minha tropa para mais um jogão Aqui nesse vídeo de táticas do Boca Juniors Vamos enfrentar agora o Corinthians Que acho que em 2012 já foi final de Libertadores E o Corinthians, vocês sabem Se tornou grande campeão Já está tudo pronto Vamos ver quem vai ser o grande vencedor dessa partida Ah não O Corinthians conseguiu vencer o Boca Juniors 2x1 para o time brasileiro Em cima do Boca Estava tudo no bem rapaziada Agora nessa partida a gente vacilou e perdemos Mas não tem problema não Não deixa de ser uma boa tática aí do Boca Mesmo com essa derrota Os gols do Corinthians foram marcados aí Pelo Matheus Vital aos 15 minutos E o Ju aos 18 E o gol do Boca Juniors foi marcado pelo Salvio aos 39 minutos Na posse de bola ficou 63% para o Corinthians Contra 37 para o Boca Nas finalizações, 13 contra 23 Nós amassamos aí nas finalizações E em chutes a gol 2 para o Corinthians E 8 para o Boca Juniors Demos mole mano Demos muito mole aí nesse jogo O Corinthians chegou pouquíssimas vezes Mas finalizou Fez gol Foi mais objetivo E conseguiu sair com a vitória Agora sim galera Vou mostrar para vocês aí A tática do Boca Juniors Esse é o time Dá um pause no vídeo E tira um print para você depois Colocar no seu modo carreira Que eu vou seguindo daqui Vou começar mostrando aí a tática do Boca Juniors para vocês Vou começar pelas instruções do time O capitão é o Carlitos Tevez Ele tem 97 de química mano Então isso também ajuda muito na equipe O batedor de pênaltis também é ele Carlitos Tevez Nas faltas eu coloquei o Cardona Pelo lado esquerdo e pelo lado direito E para cobrar os escanteios Eu botei o Salvio Em geral na amplidão do time Eu botei normal A mentalidade é muito ofensivo O ritmo é rápido E a criatividade disciplinado No ataque Os passes são curtos Ataques variado Pelo centro e também pelas pontas Os avançados Rematar sempre que possível E jogo amplo Levar a bola até a área Para fechar na parte da defesa do time A pressão é meio campo defensivo Os desarmes são duro E linha defensiva normal Então assim ficou a tática do Boca Juniors Vão tirando o print aí Parte por parte Que agora eu vou fazer um resumo aí Para vocês Dos três jogos que disputamos aí nesse vídeo Ganhamos do São Paulo Por 4x1 fora de casa Ganhamos também do River Nesse clássico argentino De 5x0 dentro do Monumental E infelizmente perdemos o último jogo Para o Corinthians fora de casa também Eu sempre mostro para vocês A média total de posse de bola do time Na primeira partida Boca Juniors foi com 48% Na segunda 60% E na terceira 37% Somando isso tudo Dá 145% Eu pego esse número E divido por 3 Que é o número de jogos E tem o resultado E o resultado foi 48% Então Essa é a média do Boca Juniors Nesse vídeo de táticas O Boca nas três partidas Marcou 10 gols E sofreu apenas 3 Então rapaziada Assim ficou Esse vídeo de táticas Aqui do Boca Juniors É muito legal criar um novo modo carreira Fora do Brasil Fora da Europa Criar um novo modo carreira No Boca Juniors É interessante Então por isso Eu fiz essa tática aí Muito boa para vocês E se você gostou Já deixa o likezão Antes de terminar o vídeo Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos E também compartilha Para novas pessoas Estarem conhecendo o canal E a gente conseguir Bater a nossa meta De 1500 inscritos Até o final de 2021 Vou deixar também A minha rede social Aí na tela E o link está na descrição Segue lá Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo junto a nós Tropa Tchau